Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui onde eu moro, esse aqui é o meu bairro e esse foi o lugar que eu nasci e me criei. Vou mostrar um pouco pra você da casa onde eu me criei, que é a casa da minha avó. Essa casa foi feita em 2000, no ano 2000, é, foi no ano 2000 e eles não terminaram ainda, né, e tá bem assim, dando infiltração aqui em cima, um pouco. Eu tô morando nessa casa aqui porque minha avó morreu, vai fazer dois anos, tem um ano que eu tô aqui nessa casa, por enquanto. Ali é uma oficina que meu tio trabalha com móveis ali fora. Hoje tá um dia lindo, né? Então, aqui, fica a lavanderia. Aqui é uma lavanderia pequena. Ali tem os produtinhos. Gente, essa casa tá do jeito que minha avó deixou. Minha avó faleceu, ela já tava idosa. Não tô baixando nada, tô gravando. Então, aqui tem uma mesinha. Gente, essa casa tá do jeito que minha avó deixou, tá bom? Quando ela morreu. Tá tudo no mesmo lugar, ninguém mexeu em nada, tá bom? Então, assim, não repare que as coisas são antigas. Aqui fora tem esse sofá também. Tem um sofazinho aqui. Então, assim, essa parte é bem grande. Que aqui seria uma sala, né? Se tivesse pronto, seria uma sala. Tá? Então, assim, ó. Tá tudo do mesmo jeito. Tá tudo do mesmo jeito. Aqui tem um quarto. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, entrando. Aqui tem um espelho. Aqui entrando na cozinha, ó. A cozinha é grande, né? Nossa, eu lembro quando eu tinha 15 anos que eu vim morar nessa casa. Não, eu tinha 15 anos quando construíram essa casa. E eu fiquei tão feliz. Porque antes nós morávamos em um barraco. Aí meu tio construiu essa casa. Nossa, eu fiquei apaixonada pelo tamanho dessa cozinha. Nossa, como faz tempo hoje, gente. Eu tô com 34 anos, né? Então, depois, com 18 anos, eu saí daqui. E agora eu voltei e tem um ano. Então, assim, como eu disse, as coisas são bem antigas. Essa geladeira aqui, ó. Se eu não me engano, é da idade da minha mãe essa geladeira. Tá? Ali tem aqui uma cadeira pra segurar a porta. Porque ela não tá fechando. Não tá fechando a porta. Aí, ó. Tem as coisinhas que era da minha avó. Ó, o liquidificador bem antigo. Tem essa cristaleira aqui. Que eu lembro quando eu era pequena. Eu ficava mexendo. Quando eu chorava, eu lembro que minha avó me dava esse... Essa vaquinha aqui pra me brincar. Aí, gente, olha. Muita coisinha, sabe? Muita coisinha antiga. Então, ó. Aqui é a pia. Aqui é o fogão. Aqui é o armadinho. Então, ó. Aqui é a geladeira. Esse pano foi minha avó que fez. Ela fez a mão, esse desenho dos gatinhos. Aí, entrando aqui... Tem um corredor. Aqui tem um quarto. Que minha mãe tá deitada lá. Aqui tem outro quarto, ó. Esse quarto aqui, a gente faz de sala. Então, aqui é a TV. Senta aqui nessa cama pra assistir. Aqui tem umas coisas de unha. Que eu gosto de fazer. Aqui tem uma bolsa com as roupas do meu filho. Tem essa cama aqui. Aqui, ó. Tem essa visca maravilhosa. Olha como o dia tá lindo hoje, gente. Ali embaixo, ó. Tem pé de banana. Aqui é um bairro bem tranquilo, sabe? Aqui atrás, era pra ser um banheiro, né? Mas aí não fizeram nada ainda. Tem umas coisas ali atrás. Então, aqui fica o quarto. Ali tem muitas infiltrações. Quando chove, às vezes, fica pingando aqui. Aí tem que botar pano. Essa casinha aqui também tem muita história. Que é uma casinha que minha avó colocava remédio. Colocava os remédios nessa casinha. Quem fez foi meu avô. Aqui é o banheiro. Aqui fica o banheiro. Aqui é a visão lá de fora. Aqui é a visão lá de fora. E aqui, de novo, é a lavanderia. Olha o barulho é do homem vendendo peruá, peixe. Então, gente, é assim, ó. Então, gente, é assim, ó. A gente mora. Antes dessa casa ficar pronta, nossa casa era aqui. Aqui fora, aqui, onde tem esse espaço, onde tem aquele carro e esse barco, era uma casa de madeira. Mais pra cima tinha um pé de goiaba. Mais pra cima tinha um pé de goiaba, um pé de cajá. Então, é isso, gente. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Fique com a visão, essa visão aqui da lavanderia. É a parte que eu mais gosto de ficar, porque é aberto, é bem fresquinho. E eu acho que vocês, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha. E não se esqueça de ser feliz com tudo que Deus te deu. Porque o pouco com Deus é muito, né, gente? Então, se você gostou, deixa o comentário. Tchau, gente.